Estamos aqui começando mais um episódio do Vivendo Diogo pra falar com o Alexandre, da Geek Carioca, um dos organizadores e idealizadores do evento Diversão Offline. E aí, Alexandre, tudo certo? Tudo bem, lutando no meio da pandemia aí, mas... Estamos vivos de forte. Com certeza, não, é um momento bem diferente, né? Esse que a gente tá vivendo e afetou bastante a parte de eventos e até por isso que eu te convidei pra fazer parte aqui do Vivendo Diogo pra gente ver não só os planos também que a gente tem aí pro Diversão Offline em 2021, mas também pra falar sobre como foi que vocês chegaram aí até 2020, né? Como é que foi essa caminhada aí. Mas conta um pouco pra nós, assim, pra quem ainda não conhece o que é o Diversão Offline, o que é Geek Carioca, o que vocês fazem. Conta um pouco pra nós como é que surgiu a empresa e o que vocês trabalham hoje. Nós, foi em 2015, chegamos a ver e percebemos, a gente já frequentava alguns eventos, geeks e tal, e a gente percebia que não tinha muito profissionalismo no evento. Não que as pessoas não tinham boa vontade de fazer e tal, mas não era um evento planejado, não tinha um plano de negócios, você não tinha uma captação de recursos, você não tinha uma estrutura mais profissional, tanto que a maioria acontecia em clubes e escolas. E a gente sentia falta de um ambiente que reunisse todos, né? Todo o nicho de mercado ali, todos os fornecedores, os clientes finais, os produtores, tudo num único ambiente. Então, os dois malucos, eu e o Alan, resolvemos fazer o... Organizamos todo o planejamento, modelos de negócios, obviamente, foi adaptado ao longo do tempo, porque a gente vai percebendo as alterações, as demandas do mercado e vai se adaptando. E acabamos chegando na Fernanda, na fase de captação de recursos, a gente contou a ideia e ela quis entrar de sócio, quis entrar com a gente no processo e ela trouxe a bagagem de marketing imensa, que ela vinha de empresas maiores de marketing. A gente já fazia evento antes, mas eventos menores, né? Dentro da área de... Eu sou formado em Educação Física e Administração, então eu fazia eventos na área de esporte, né? E acabou que... Cresceu, né? Estamos aí até hoje, crescendo a curva de que a gente começou com o evento com 600 pessoas em 2015, e hoje a gente bate a meta de mais de 6 mil, que foi no final de 2019. A gente estava lá presente, lá também foi um grande evento, né? O Diversão Offline, que é um dos maiores eventos de jogos de tabuleiro, é referência, né? Todas as editoras fazendo lançamentos lá, as principais editoras do mercado, né? Os youtubers se encontrando, então é um evento muito bacana, não só para networking, mas para conhecer o que vai vir no próximo ano, né? E quais os eventos que inspiraram vocês a começar, para fazer o Diversão Offline? Porque eu, contando um pouco da experiência da Lens, eu comecei sempre fazendo muito evento de anime, né? Sempre tinha aquela parte do jogo de tabuleiro e tal, porque aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a gente tem um anime extreme, que é, sei lá, 20 mil pessoas e tal, que hoje já é um meio que YouTube extreme, né? Porque tem mais youtuber do que anime. Mas o que acontece é que a gente sempre se encaixava, e o jogo de tabuleiro, ele nunca tinha tido um evento próprio até então, né? Ele estava sempre inserido dentro de outros grandes eventos, né? Dentro de uma CCXP, dentro de eventos de anime e tal, e de onde é que... O que inspirou vocês a fazer isso, o que vocês usam, assim, de referência, e como é que foi essa primeira edição lá também de 2015, assim, né? Então, lá no início... A gente vinha percebendo na onda mesmo, de outros ramos de negócio, né? A ideia de especializações, né? Então, a gente chegou a um pico, antigamente você tinha na área de gastronomia, na área de bebidas, e você começou a gerar negócios próprios e específicos para cada nicho. E isso vinha numa curva de crescimento grande, eu não via isso dentro do evento. A gente ainda via a área de tabuleiro sempre dentro de outros eventos, como o anime dentro de outros eventos, nunca um evento próprio só daquilo, entendeu? Então, a gente teve a ideia de pegar e especializar também na área de eventos. Então, ao invés de fazer o multitemático, eu estou cansado de multitemático, e a grande verdade é aquilo que... O evento que tem em tudo não tem nada, entendeu? Você acaba não gerando experiência suficiente, porque você atrai público, tanto para o expositor, né? Que está na área, que hoje, por exemplo, o Diversão Afinal, como ele trata apenas de jogos de tabuleiro e jogos de mesa em geral, o meu expositor, 100% do público que vai lá é público-alvo dele. Então, acho que para negócios, quer coisa melhor que isso, entendeu? E o cara que é curioso e quer entrar no nicho, é a oportunidade perfeita. Ele vai ter todo o nicho ali no único lugar, entendeu? Todo o negócio, todo o mercado, tanto para entrar como lojista, para entrar como... É o melhor lugar para se fazer networking, como você mesmo falou, para fazer negócio, para fazer... Ou mesmo se divertir, se quiser conhecer a área. 2015, a gente, quando contou as ideias para... a gente conversou com algumas editoras, a gente sempre buscou Gen Con e Essen, né? Que eram as referências que eram próprias, né? Só específicas do nicho. Algumas, hoje, ainda abrangem outros temas, né? Ainda tem HQ, tem outras... Mas eram as que a gente tinha de mais referência e que deram muito certo, né? E... E a gente chegou a contar a ideia para algumas editoras e algumas bateram o pé, assim, não, ó, não vai rolar, ah, é impossível você fazer isso dentro de outro evento, tem que rolar em multistemática. Elas tinham medo, porque até então era o que se via, entendeu? E aí a gente chegou, Alan, eu e Alan e a Fernanda, vamos trocar tudo. Não tem mais essa. Nós temos que abrir. Vamos abrir e vamos dar para eles experimentarem. Então, o primeiro evento, nós bancamos inteiro. Foi participação 100% para eles poderem experimentar, ver que dá certo, que o trabalho... Porque nós não éramos conhecidos no meio, né? Sim. Nós viemos de outras áreas. A gente jogava e tudo, mas não éramos os figurinhas carimbadas, né? Em eventos do meio e tal. Então, demos a oportunidade de eles conhecerem, experimentarem, ver como é que ficaria e tal. E dali em diante, eles amaram a ideia, viram que deu mega certo. Porque a gente conversando na época com os consultores de venda que a gente contratou e tal, e eu lembro até hoje um conselho de um deles que na época de escolher local e escolher mesmo o módulo todo, a forma do evento acontecer, a gente quis fazer e pegar locais e fornecedores o mais profissionais possíveis. O que gerou um custo muito maior de início e é meio loucura. Nossa taxa de risco foi de mais de mil por cento. Mas acabou que deu certo. Todo mundo ali enxergava onde a gente ia chegar, né? Só acho que as editoras que nunca tinham visto aqui, eu falei, não é possível. Tem maluco pra isso? Mas foi. E eu lembro até hoje que um consultor falou pra gente, fica de uma dica pra quem quer começar, né? Ele falou, Alexandre, se vocês quiserem começar e virar referência mesmo, entra grande. Não que você não possa entrar pequeno e se tornar grande, mas o pequeno que se tornou grande, ele sempre vai ser uma segunda marca. O grande que entra grande, ele vai ser sempre a marca. Então ele falou, pô, como assim? Ele falou, Alexandre, você hoje, se você quiser impressionar a sua namorada, você vai dar um Copenhague pra ela ou um bombom premium da garota? Aí eu falei, é. Acho que... Entendi a sua analogia. Funcione. Sim. E isso a gente levou pra Sentin. Tanto que a nossa premiação que a gente faz hoje dentro do evento não tem um troféu comum. A gente mandou fazer um módulo 3D, um Oscar mesmo, bonitinho e tal. Então tudo que a gente faz, a gente tenta levar um pouco disso. Fazer sempre o mais profissional possível, entendeu? Dar sempre o melhor naquela área. Então é adaptar aquele modelo de negócio pra sair por cima. Não sair algo meio termo ou abaixo. Mesmo que a gente tenha que tirar do bolso pra fazer a primeira edição. E vocês, até falando ainda um pouco do começo, vocês começaram no Rio de Janeiro, né? Então depois de alguns anos que vocês migraram pra São Paulo e daí eu acredito que daí foi quando ele deu uma outra magnitude, assim, o alcance, né? Então não sei se eu tô errado nessa visão, essa nossa leitura. É, nós começamos no Rio, né? Nós somos do Rio, a Gui Carioca começou no Rio e o evento cresceu muito no Rio. Só que ele chegou ao ponto de crescer demais e a própria estrutura do Rio mesmo, ali a gente teria que migrar pra um Rio Centro ou pra um algo mais distante. Em contrapartida, né? É o que eu falo, nosso público-alvo, ele é a editora, né? Sim. E as pessoas que frequentam o evento, eles são o público da editora. Então, a nossa, a gente tenta fazer o evento e atingir a editora. E a editora vai pro nosso evento pra atingir o público dela. Então, muita gente acha que o evento nosso é produzido para o público final. Não, mas o nosso evento é primário ali, editora. Sim. Editora, fornecedores e... Foi pedido delas, né? Se a gente analisar o mercado mesmo do meu nicho, a gente vê que São Paulo é 70% do mercado. Sim. E fica difícil a gente manter o maior evento do Brasil longe do local, do estado brasileiro que mais consome aquilo, né? E aí São Paulo foi a escolha de... A gente tentou fazer primeiro duas vezes, né? Então, a gente fez lá e cá, fez São Paulo e Rio, mantendo o Rio. Mas isso acabava tendo uma dispersão de público, né? Porque como era seis meses, seis meses, né? Era semestral. Você... O cara que queria ir no evento em São Paulo talvez não pudesse. Ah, eu vou aqui e vou esperar o Domestade que é melhor, hein? E a gente acaba dividindo o público. Então, a gente tentou, conversou com as editoras, sempre... A gente é o principal pra qualquer negócio. Escuta o teu cliente. Sim. E pode ser um conselho besta, mas é... A maioria não faz. Pega ali o... Escuta o que pergunta, passa aí. Aquele negócio de que o... Aquela história, né? O negócio não cresce sem o olho do dono é a mais pura verdade. Quem for no nosso evento vai encontrar eu e o Fernando durante o evento inteiro rodando dentro ali, conversando com as pessoas. E aí, como é que tá? Como é que tá sentindo? Como estão as vendas? Tá legal? O que a gente pode fazer pra ajudar? Então, assim, foi um pedido deles, né? Dos nossos clientes ir pra lá, pra São Paulo. Um, porque a gente estaria falando com a maior concentração do mercado. E outro, que por São Paulo, todos os voos no Brasil passam por São Paulo. Então, é mais barato pra levar pessoas de outro estado pra São Paulo. Fora que a parte técnica, né? De evento também não ajuda muito no Rio. O Rio é bem menor pra eventos, né? Tanto pra Alvará, quanto pra fornecedores. A quantidade é bem mais restrita. E realmente, né? São Paulo ali é o centro, né? Do Brasil. Então, isso já tem... E já tem uma experiência maior com eventos. E foi bem legal também esse crescimento que teve. Porque hoje, outros eventos de editoras acabam fazendo meio que próximo também, né? do Diversão Offline e tal. Aproveitando que já vai estar todo o mercado ali de tanto dos lojistas quanto também dos próprios clientes, assim, né? Que acabam se programando pra ir pro evento. A gente tava participando também do último que teve presencial. Até como, né? Com o estande lá e tal, né? Atendendo a galera e tal. Mostrando os produtos da Lens. Assim, isso que tu disse de estar sempre circulando ali também via, né? Vocês ali super preocupados, né? De entregar cada vez melhor com convidado internacional ainda, né? Na última edição teve designer do Blood Rage que é o Eric Lang, né? Então, tava lá também assistindo as coisas. Então, esses contatos são muito bacanas. E esse teu direcionamento pra editoras é um negócio bem importante, assim, até pro evento, né? Porque tem eventos que se fazem também buscando vender ingresso, né? Então, assim, totalmente voltado pro cliente final. Uma das perguntas até que surgiu aqui no chat foi isso, né? De como vocês fazem pra atingir esse público que não é do hobby. pra chamar pra eles. Vocês têm uma estratégia pra chamar esse tipo de cliente? Ou vocês estão focados nas editoras e com essa rede de parceiros então chamar mais gente, assim? Como é que funciona essa estratégia de marketing, né? A captação de cliente mesmo ela foi cliente final, né? Pra ex-editoras, né? Público, pro evento foi formulado até na época pela Fernanda. E a gente chegou à conclusão de que pô, nós queremos ser o maior a primeira meta era ser o maior evento do nicho, né? Do meio, do mercado. Então, não tem como eu ser o maior se eu não atrair 100% do nicho. Então, 100% do nosso mercado tem que ou já ter ido ao evento ou pelo menos já ter ouvido falar de nós. Então, nós pegamos nossa regra, nossa... toda a nossa verba de marketing e direcionamos 100% pra dentro do nicho. Então, nós fomos buscar canais produtores de conteúdo produtos que o pessoal do nicho consumia, entendeu? E a gente começou a rodar eventos encontros e outras coisas pra... a gente abranger o máximo possível isso foi um trabalho de dois anos dois anos dois anos e meio nós conseguimos atrair cerca de 90% do nicho. Hoje, a gente pô, tem gente indo do Pará eu tenho identidade perdida do Pará que eu tô tentando devolver eu não consigo achar moça até hoje. E depois a gente começou a dividir a verba então, vamos fazer e sempre trabalhar na manutenção esse é o nosso projeto então, a gente foram dois anos e meio pra captar 100% então, eu não vou perder eu não posso perder um trabalho de dois anos e meio então, eu não retirei a verba do marketing pra manter a galera do nicho eu continuo com a galera do nicho e aí nós começamos um trabalho de 80, 20 80% do dia da verba de marketing para o nicho e 20 e fora aí depois a gente foi fazendo esse desmame vamos pra 60 e 40 hoje a gente já chega ao ponto de estar com 30 pra dentro e 70 pra fora que é até uma demanda das editoras da gente atrair mais então, hoje a gente já tem a gente tá em rádios a gente tá em programas de TV a gente tá em diversos lugares falando dos eventos e tal a gente tem ações em colégios que isso a gente faz desde o início ações sociais então a nossa logo tal que é um grande tabuleiro né tá sempre rodando por aí muito massa mesmo isso e uma pergunta também que surgiu aqui da Vanessa é se hoje vocês vivem de jogo assim então vocês se dedicam exclusivamente a Geek Carioca ou vocês tem outras atividades como é que como é que funciona assim entre os sócios nós ainda temos outros empregos e atividades a Fernanda trabalha com finanças de marketing ela sempre trabalhou assim né só que ela acabou largando ela trabalhava fixo de marketing empresa grande ela largou ficou só com a Geek e aí depois ela trabalha hoje com pequenos eventos ou outras coisas dando auxílio na parte de marketing eu trabalho na organização hoje de de alguns eventos menores eu trabalho na área de administração e contabilidade então eu trabalho como freelancer em algumas coisas licitações sou consultor de licitações e contratos e outras coisas mas não emprego fixo sim mas o diversão offline é assim óbvio com o tempo também né pra organizar tudo isso né mas o principal produto da Geek Carioca é o diversão offline fizemos alguns outros a gente tem hoje o maior encontro é uma etapa de Magic né aqui no Rio de Janeiro a gente reuniu mais de foram 130 pessoas 140 pessoas foi gerado como o segundo maior da América Latina a gente já fez foi a do Magic foi esse encontro e a gente tem alguns eventos menores mas é corporativo de palestras e tal mas sempre a nossa pegada é trazer pro lúdico sempre inserindo cultura geek cultura pop sim no meio mas o maior mesmo é o diversão offline nós temos alguns projetos pra outros eventos ainda mas a pandemia deu um balde de água fria na gente sim já entrando nesse assunto de pandemia que afetou fortemente essa área de eventos até adiou também o diversão offline pela questão de tudo tá fechado tá proibido eventos aglomerações tal como é quando começou a pandemia começou tudo isso vocês chegaram a cogitar ir pro virtual como algumas empresas fizeram e vocês vão ir pro virtual como é que vai ser assim como é que tá a relação do virtual com o diversão offline eu conversei muito com a Fernanda em relação a isso também o diversão offline ele foi concebido com a ideia de reunir e ser um único ponto de encontro e seria um ponto de encontro ali que eu não digo é físico né de todas as partes do mercado então assim hoje eu falo pro Fernando a gente consegue a gente consegue migrar a nossa área de palestras que é tipo um congresso lá dentro a gente consegue migrar alguns pedaços do evento pro pro virtual mas o diversão offline em si eu não vejo como virtual seria até uma contradição ao próprio nome do evento como é que tá os preparativos assim pra esse próximo próximo ano pra edição de 2021 acabaram trazendo novos parceiros novas atrações o que que o pessoal pode esperar né dessa edição de 2021 seria a nossa edição de aniversário né agora vai ser 5 barra 6 é a gente queria fazer a maior imersão possível nós vimos o projeto inicial era trazer uma atração internacional pra cada ano que a gente estaria completando então seriam 5 atrações internacionais no evento nós demos uma diferenciada na planta então hoje ela tá mais imersiva ela ia propor e promover mais interação então nós temos estandes hoje de 180 metros quadrados o espaço em si ele foi feito pra ser um círculo então você obrigatoriamente vai caminhar em todos a gente mantém a ideia ainda da integração visual do evento então você de qualquer parte do evento você vai conseguir ter acesso a todo o evento ali e a gente tá trabalhando diretamente com as editoras ali e propondo imersão né sim então elas fazem uma troca com a gente propostas a gente reservou uma verba bem legal pra atrações e desenvolvimento de experiências dentro do evento então a editora pode escrever projetos e tal a nossa sorte é que o planejamento disso foi feito como a gente trabalha mais tempo mesmo no evento a gente conseguiu planejar e ter margens de tempo e de sobra ali também de verbas pra possível e numa agora falando assim sobre essa questão também das adversidades que me veio à mente agora quais foram as maiores dificuldades em organizar um evento desse tamanho então falando num ano normal vamos dizer de 2019 por exemplo e tal o que mais pega pra quem tá indo buscando talvez essa escala ou começar grande como tu colocou ali o começar grande gente pra começar primeiro planeja tem planejamento planejamento não precisa botar no papel não mas tem que estar na tua cabeça pelo menos as etapas o que você vai fazer plano A e plano B deu problema aqui eu vou correr pra onde e como esse dinheiro vem da onde eu vou querer captar ele da onde alguns pontos do negócio ele tem que estar bem claro na sua mente entendeu eu vou captar isso o nosso a ideia é a editora então o foco é ali não no outro você tem que definir quem é seu público entendeu eu vejo gente tentando começar a coisa não sabe nem quem é o público dele se você não sabe quem é seu público você não vai saber onde fazer o evento não vai saber que tipo de fornecedor você vai botar no seu evento você não tem nada então primeiro planeja a maior dificuldade é que obviamente a gente quis começar maior então tinha alguns problemas de custo e a gente depois que viu agora vamos cortar o que dá pra cortar e acabou que a gente cortou o dia de montagem nós não tínhamos dia de montagem o evento montava meia noite às sete da manhã já tinha que estar com tudo liberado porque tinha expositor entrando e às dez o público entrava então era muito correria tanto pra gente quanto o expositor mas eles compraram a briga porque eles viram na primeira edição que deu certo que funcionou e assim esse pra mim sempre foi uma graças a Deus agora a gente já consegue ter os dias de montagem ali pra dar uma ajuda porque você imagina você faz sua escala de fornecedores inteiro você pega meia noite e um deles fura quem que você chama? sim não tem como já tá tudo fechado não tem loja aberta então até pra isso a gente gerou um planejamento a gente tinha sempre dois fornecedores avisados tal a gente deixava um sinal com o outro que retornava a gente combinou ali uma porcentagem também por ele ficar preparado ele ganhava aquele dinheiro independente dele trabalhar ou não entendeu? sim pra gente facilitava e em casa de um problema maior a gente tinha pra onde correr mas essa parte de cortar custos pra você e você vai te gerar trabalho vai te gerar você vai ter que pegar muita coisa pra fazer como a gente vê um monte de dano de negócio aí a gente fala pras editoras do meio a gente vê que a maioria ainda trabalha pra fora pra poder se manter entendeu? início de negócio não tem jeito você vai meter a mão na massa eu vejo gente lá poxa não dá pra fazer meu evento eu não tenho um carregador tem um carregador meu filho quando a gente começou não tinha carregador eram 800 cadeiras que eu carregava nas costas não tem essa mas é bem isso mesmo eu vi uma expressão que era o empreendedor tinha que bater o pênalti defendendo o gol uma coisa assim você tem que fazer tudo é de um malabarismo o primeiro evento meu eu lembro lá eu ia a Fernanda e tinha um outro sócio na época que era o Lucas que ele acabou saindo foi pra outros lugares o Alan também acabou saindo foi investir em outra coisa até aí ele vendeu a parte dele ficou lá você vai trabalhar mais que todo mundo sim não tem essa você vai ser o primeiro a chegar vai ser o último a sair e dormir e esquece ah fala pô mas vale a pena vale mas depois desse trabalho todo que você vai colher seus frutos e uma das outras coisas assim até sobre a parte de porque o evento ele exige também uma grande organização até mesmo falando assim sobre coisas comuns como por exemplo a venda de ingressos sei lá depois lista na porta e etc como é que vocês fazem essa organização vocês tem um sistema próprio contratado vocês utilizam uma plataforma o que vocês recomendam pra quem tá entrando assim nessa vida já vou pegar até o gancho dar algumas dicas pra eventos em si maiores problemas que você vai ter em evento um deles é alvará é uma parte técnica e varia de estado pra estado e por mais que você tenha entrada ou que você saiba o rito um despachante sempre vai fazer melhor e mais rápido que você então assim é um local que eu não aconselho você economizar se você puder pagar alguém pra tirar porque uma falha ali pode parar teu evento no meio isso é bate um fiscal tal então não vale o risco do que você economiza dois analisa onde você vai economizar tem coisa que você pode economizar e tem coisa que não vale a pena o risco como eu falei anteriormente a parte do plataformas hoje graças a essa geração toda digital nós temos várias plataformas e muitas são gratuitas hoje a gente utiliza alguns serviços que a gente agora a gente coloca como pago outros não outros a gente a gente começou gratuito e depois migrou e assim vai a gente usa o Simpla que já é bem conhecido que é para eventos e ele de início a gente colocava até a taxa de ingresso a gente cobrava para o público quem comprasse por lá a gente não absorvia a taxa hoje a gente já consegue absorver essa taxa para o público e manter tranquilamente a gente hoje em dia até aboliu o ingresso físico nem tem mais porque a plataforma funciona tão bem e ela não te cobra pelo uso ela te cobra pela porcentagem do ingresso se não me engano é 10% do ingresso e fora que você tem acesso a toda a estrutura deles eles recebem o dinheiro para você numa página segura que tem controle criptográfico de tudo seus dados e tal que é custo por fora se você for montar sozinho e a responsabilidade em si se vaza algum dado alguém te processa você não tem nenhum setor específico cuidando disso que no início é caro manter isso tanto para isso quanto a Simpla gera certificados quem quiser fazer congresso ou algum evento ele já gera certificado para o e-mail do cara do participante ele recolhe dinheiro ele tem um sistema de bipagem que é pelo celular então QR Code do teu ingresso só vai bipando ele vai dando check então se o cara tentar entrar duas vezes com o mesmo ingresso dá bloqueado então ele facilita muita vida sem custo busquem usem e abuse dessas plataformas que tem que a grande parte é gratuita você paga só quando usar ou paga uma pequena porcentagem do que você vendeu ali a gente usa o Trello até hoje que também é outro bem famosinho já que Fernanda mora em São Paulo eu moro aqui então fica difícil no Rio é a melhor hoje eu enxergo como uma das mais fáceis e mais tranquilas ele tem a versão free dele que é bem bem tranquilo e bem completo e se tu quiser migrar é só para anexar mais arquivos mas se tu não quiser anexar um arquivo maior você pode simplesmente manter ele free e botar na nuvem só o link ali é super tranquilo é como essas tem outras plataformas que ajudam muito hoje qualquer empreendedor no início com certeza o Trello esse a gente usa também eu uso particularmente bastante para essa questão de organização de tarefas e tal até porque quando eu trabalhava como programador eu usava bastante para as metodologias ágeis para não perder tempo mesmo nessa função e o Simpla também eu sei porque eu já usei como consumidor e também como como logista em alguns eventos da Lens e realmente dar uma baita mão nessa parte de organização mas para a gente encerrando a nossa conversa Alexandre eu queria saber qual seriam as tuas últimas palavras ou que mensagem tu deixaria para a nossa audiência tanto sobre o que tu gostaria de falar ou também quanto o que esperar do Diversão Offline 2021 primeiro como é voltado a empreendedores acredita no teu negócio veja porque no início você vê no meu caso e da Lia Fernanda eram três que enxergavam quatro que enxergavam só o que ia e era a família falando que estava maluco era a editora falando que estava maluco era público falando que nunca pagou para ir no evento que isso não existe mas a gente sabia onde a gente ia chegar entendeu a gente via muito claro o que aconteceu ano passado que você pôde participar a gente enxergava aquilo pronto então quando a gente parou no centro e olhou aqui e falou é chegamos entendeu assim se você não acreditar no seu negócio não vai para frente entendeu a falar Alexandre você nunca teve dúvida vai você vai ter muitas dúvidas mas tanta gente falando não para você que tu vai falar pô não é possível acho que eu sou louco eu sou o único que está vendo sim então parar para analisar e tudo mas se você fez seu planejamento direitinho dever de casa direitinho mete a cabeça e vai e é sempre analisando o que foi o que você está adquirindo como é que está deu para mudar você tentou tudo não deu também volta já vê não é o caminho a gente tem que saber a hora de parar também mas de início confia planeja e vai não você vai ter sempre sempre vai ter ou não e que assim ano que vem seja melhor para mim para vocês e para todo mundo que trabalha com negócios porque esse ano foi um ano bem complicado a gente trabalha nós trabalhamos somos 300 pessoas no dia do evento fazendo aquela máquina funcionar dos meus 30 fornecedores eu perdi 17 que faliram e assim são fornecedores alguns que estão com a gente desde 2015 então a gente sente por eles também então a gente sabe que foi um ano para negócios bem complicado e as empresas que estavam preparadas ou que tinham uma reserva de capital conseguiram sobreviver mas quem estava no início tinham muitas empresas promissoras ali no início que afundaram então eu desejo um ano novo aí para um ano novo e melhor para todas isso mesmo não 2021 com certeza vai ser muito melhor que 2020 não vou nem dizer que não pode ser pior porque senão Murphy aparece para nos provar que tem como mas então a gente eu fico muito feliz por toda essa conversa gostaria de agradecer a tua presença e teu tempo também de conversar com a gente aqui no Vivendo Diogo e queria então fazer o convite a todos que estão aqui também ouvindo de não deixar de garantir o seu ingresso o seu passaporte lá para também participar do Diversão Offline 2021 e a gente se vê então provavelmente em maio presencialmente se tudo colaborar aí para que a gente possa então comemorar o fim dessa pandemia né